Neymar foi avisado pelo PSG que não está nos planos, Chelsea na disputa pelo meia Judy Bellingham, Gabriel Jesus chega a Londres onde realiza os exames médicos, Hakim Ziyech recebe proposta do Milan e muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Após empréstimo na última temporada, o Real Valladolid garantiu o atacante Ivan Sanches em definitivo por duas temporadas. O jogador de 29 anos deixa o Birmingham por valores não divulgados. Lucas Robertoni está na lista de interesses do Sporting. A informação é do jornal português O Jogo. Com 25 anos, o argentino tem contrato com o Almeria da Espanha até 2025 e por isso a negociação não deve ser facilitada. A fonte cita ainda que o valor de negócio é de 15 milhões de euros. Já o Benfica fez uma oferta formal pelo atacante Omar Sadik, do Almeria. Segundo o jornal A.S., a proposta seria de 15 milhões de euros. Valor bem abaixo do pretendido, que é de 25 milhões. E a proposta inicialmente foi recusada. O nigeriano de 25 anos é alvo ainda do Villarreal. O Milan fez uma oferta ao Chelsea pelo meia atacante Hakim Ziyech, que está fora dos planos do time inglês. De acordo com o jornalista Rudy Galetti, a proposta do Milan foi de um empréstimo de um ano, mas com opção de compra fixada em algo na casa de 20 e 25 milhões. Por sua vez, o Chelsea pretende fixar uma obrigação em metas ao invés de uma opção. O interesse vem evoluindo e tem grandes chances do meia atacante reforçar o Milan nessa temporada. É um jogador que com certeza agrega muito e chega, quem sabe, pela titularidade. Celta de Vigo, Getafe e Monza sondaram a situação e estão interessados no atacante Borja Maioral, que pertence ao Real Madrid. Mas o time não deve usá-lo. A informação é do portal El Chiringuito. Com 25 anos, o atacante está avaliado em 9 milhões de euros e a tendência é que agora ele saia em definitivo. Na última temporada, ele já estava emprestado ao Getafe. O Sevilla iniciou negociações com o Elas Verona pelo atacante Giovanni Simeone, segundo informa o jornal espanhol Estádio Deportivo. O time italiano não descarta negociar o jogador de 26 anos, mas pede no mínimo 20 milhões de euros para um negócio. Sevilha e Elas Verona estão em estágio inicial na negociação. Com a iminente saída de Mark Cucurella para o Manchester City, o Brighton pensa em Nicolas Tagliafico para o seu lugar. O lateral esquerdo, de 29 anos, está no seu último ano de contrato com a Jax e as partes aceitam uma negociação. Sendo que o seu valor de mercado é de 11 milhões de euros, mas deve ser negociado até por menos do que isso. A informação foi publicada pelo jornal inglês The Sun. Gabriel Jesus foi recebido hoje pelo diretor do Arsenal, Edu Gaspar, em sua chegada em Londres, onde realiza ainda hoje os exames médicos para concluir a sua transferência ao Arsenal. City, Arsenal e Jesus já têm um acordo. Neste negócio, o City recebe mais de 50 milhões de euros e Gabriel Jesus firma um contrato de 5 anos com o Arsenal. Enfim, ele realiza os exames médicos e, após isso, é só uma questão de tempo para o anúncio oficial. O Chelsea entrou na disputa pelo meia Judy Bellingham, alvo de Liverpool e Real Madrid. Esses dois, inclusive, já estão preparando uma oferta para, quem sabe, apresentar ainda nesta janela. O Chelsea busca uma reformulação no meio de campo e o jovem de 18 anos é tido como ótima opção no mercado. O investimento, porém, é bem alto, visto que o Borussia Dortmund já deixou bem claro que não aceita um negócio por menos de 100 milhões de euros. Judi Bellingham é muito jovem e muito promissor, por isso o investimento não parece ser tão alto, visto as recentes declarações do novo dono do Chelsea, Todd Boyle, que promete investir pesado no clube ainda nesta janela. O que você acha? Judi Bellingham cairia bem no Chelsea? Comente! Neymar já foi avisado pelo PSG que não está nos planos do clube para esta temporada, algo que já vinha sendo falado nos últimos dias e que Nasser Alkelaif já tinha deixado bem aberto a possibilidade do atacante sair. O presidente planeja várias mudanças e uma grande reformulação na equipe para esta temporada, e a saída do jogador é um passo determinante, ainda mais que ele perdeu todo o seu prestígio e deixou de ser a principal estrela, que hoje é Mbappé. O pai de Neymar deve se reunir nos próximos dias e definir de vez toda esta situação, sendo que um empréstimo é algo que vem sendo avaliado, onde o PSG se mostrou disposto a bancar uma parte dos vencimentos para então ele poder sair. A informação foi publicada pelo jornal El País. As declarações recentes de Nasser Alkelaif teriam irritado Neymar, que anteriormente dava como prioridade a permanência, mas agora ele também está aberto a uma saída. Assim informou na última semana o jornal RMC Sport. Bom, a novela Neymar continua, e no começo parecia que a sua saída era apenas uma especulação de mercado, mas isso vem ganhando forma e tem tudo então para que ele deixe Paris nessa temporada. O que você acha? Onde você gostaria de vê-lo na próxima temporada? Bora comentar! O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto